Tudo bem com vocês? Espero que sim, tô trazendo esse passo a passo aqui pra vocês, deixa eu mostrar, gente, a forma que eu faço o fechozinho dessa pulseira, com a pérola aqui no meio, gente, é maravilhoso o resultado, bem rápida de fazer essa pulseira, olha pra isso, Brasil, as pontinhas, bem linda, bem fácil, dá pra você trabalhar duas cores, uma cor colorida, porque a colorida você vai aproveitar todas as pérolas que vocês têm, assiste o vídeo até o final, eu tenho dois tamanhos aqui, tá, vocês vão ver aí todos os detalhes que eu trago pra vocês, prática, mais rápida, mais econômica, fácil de fazer, tá bom, meus amores? Deixa like aqui pra gente, Brasil, não esquece de se inscrever no nosso canal, sininho ativado pra ficar por dentro de todas as novidades, que Deus continue a benção da tua vida, tua casa, tua família e todo o trabalho das tuas mãos, vem comigo. Vamos trabalhar com fio de um milímetro, tá, fininho, aqui eu tenho dois pedacinhos com 30 centímetros, tá, dois, e mais dois com 40, tá, dois com 40. Nós vamos trabalhar com a pérola número 8, que acontece, você pode usar uma cor só, você pode usar duas cores, como eu usei aqui, dá pra trabalhar cores escolares também, enfim, e dá pra você trabalhar com elas coloridas, tá, são todas número 8. Aí eu coloquei essas aqui, e na proporção eu vou montando aqui as minhas cores, tá, aqui é o fio de 40, eu vou reservar o de 30, o de 30 a gente não vai usar agora, tá bom? O menor aí você guarda. Então, menino, vocês vão pegar o fio, vamos dar uma afinada aí na ponta para as pérolas darem uma entradinha fácil. Você vai escolher a pérola do meio, tá, que a gente vai trabalhar com números ímpares, beleza? Aqui eu tenho dois, quatro, seis, peraí, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, eu tenho treze pérolas. A gente faz o macramê, aqui ela dá pra um braço de uma criança maior. Eu vou fazer agora com vocês com onze pérolas, a gente precisa de números ímpares, tá bom? Com onze pérolas para as crianças menores até mais ou menos quatro anos, se o braço for magrinho, tá bom? Então, eu vou passar a medida agora com onze, beleza? Então, sempre vai ser números ímpares. Então, você vai escolher a pérola que você quer que fique no centro, tá? Caso você não for trabalhar com uma cor só. Então, eu vou escolher a minha pérola aqui e os dois fios, tá, vai entrar em uma pérola só. Então, vocês introduzam aí, tá? Traz ela pro meio. Eu trouxe ela pro meio, deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Estão assim os fios, né? Dois aqui e dois aqui, tá? Então, você vai unir essas duas pontas de lá e essas duas de cá, certo? Vamos fazer isso. E vai ficar assim, tá bom? Feito isso, unam as pontas de um lado com as pontas do outro também. Tudo certinho. Que iremos centralizar essa pérola. Ela precisa ficar bem no meio. Aí, vocês façam isso aí, ó. Pontinhas todas iguais e a pérola aqui no meio. Beleza? Ela vai ficar assim, tá, gente? Nós vamos trabalhar com ela assim. Vou posicionar assim. Eu vou prender essas duas pontas. Vou prender essas duas pontas. Eu tenho um pedaço de fita adesiva aqui, ó. Eu vou prender, que eu não tenho outra coisa pra prender. Se vocês estiverem aí, pra segurar as duas pontas lá. Tá vendo? E as minhas outras duas pontas aqui. Deixa eu unir direito. Pronto, gente. Só dei uma organizada ali. Prende bem. Nós temos as duas pontas aqui. Do jeito que tá aí, você vai escolher a próxima pérola, tá? Vou escolher a minha próxima pérola. Eu tenho ela aqui. Eu vou colocar o fio assim. E agora, eu vou colocar o fio daqui pra lá, tá? Tem uns que tem um buraquinho maior e o espaço fica melhor. Aí, você puxa. Deixa ela lá próxima rosa. Eu tenho essa rosa, é a primeira. Eu vou colocar mais cinco aqui. Nós vamos ter um total de cinco. Aí, menina, aproximei mais aqui. Vai ficar melhor. Eu vou pegar a minha próxima pérola e vou fazer o mesmo processo. Você passa daqui pra lá. Você passa daqui pra lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui. E daqui pra lá. Às vezes, eu faço isso aqui, ó, gente. Pra conseguir passar. Porque, às vezes, esse buraquinho já é mais apertado. Olha, gente. Passei aqui, ó. Puxei. Vou colocar mais três, tá? Deixa eu arrumar ela aqui bonitinha, que ela precisa. E vai ficar toda bonitinha aqui. Ela fica desse jeito aqui. Eu coloquei. Essa primeira, a gente não conta. Então, eu tenho duas. Eu vou colocar mais três. Desse mesmo processo. E a gente volta. Olha, gente. Coloquei a última aqui, tá? Tô ajustando. Então, eu tenho um total de seis. A do centro e mais cinco. Eu vou virar o lado, tá? Deixa bem justinho. Eu vou virar o lado. Tá? E vou completar aqui a mesma ordem, tá? Eu venho com a branca e com a amarela. A mesma sequência. Pronto, gente. Estamos com as duas pontas aqui, ó. Vou dar sequência aqui. Na branca. E você coloca daqui pra lá, tá? Às vezes, você pode usar o auxílio de um alfinete, de uma agulha, tá? Se tiver dificuldade, às vezes dá. Tem uns buraquinhos pequenos. Aí, agora eu venho com a amarela. Tá? Tô indo aqui na minha sequência. Vou colocar a minha sequência aqui. E a gente volta, tá? Meninas, qualquer dúvida. Não conseguir, ó. Vocês... Uma queimadinha aí no fio. Às vezes, ele afina a ponta. Que a gente coloca aqui. E, às vezes, eu faço isso aqui, ó. Tem uma pérola que é mais apertada. Esse buraquinho. Aí, se vocês não conseguirem... Aí, vocês vêm com a agulha, ó. E vai empurrando. Por isso, tem que ser com esse fiozinho mais fino, tá? Fino, tá? Aí, eu puxo aqui a pontinha, ó. Tá vendo? Aí, a gente puxa a pontinha. Que é bom mostrar isso pra vocês também, né? Ó. E a gente leva. Eu vou terminar de colocar. E a gente vai aqui. Mantenho aquela ponta de lá presa. E agora, eu vou prender também com a fita aqui. A pontinha dessa, tá? Vocês podem prender com outra coisa que vocês tiverem aí. Importante é prender. Agora, você vai pegar o fio. Aqui tem 30 centímetros. Vai passar aqui por baixo. Unir as pontinhas e dar um nozinho. Dá aquele nozinho normal. Aqui, colada com a última pérola. Porém, você tem que centralizar aqui, tá? Puxei aqui. Deixa coladinho aí com a última pérola. Nós vamos fazer agora o ponto macramê, gente. Pra gente finalizar. A gente vai fazer desse lado e depois a gente vai fazer do outro lado. Pronto, gente. Vou começar com a mão esquerda. Eu vou dar um nozinho aqui só pra me marcar. Gente, eu já me perco demais nesse fio. Qual é a vez de cada um? É só um nozinho frouxo aqui, depois a gente tira. Vou começar com a mão esquerda por baixo desses dois fios, tá? E vai subindo de cá. Por baixo dos dois e por cima do de cá. Essa ponta a gente coloca aqui dentro desse elozinho, tá? E aí, a gente puxa. Pronto. Deixa feio. Agora, o nozinho tá aqui. É sempre essa que tá sem o nó. Você deixa ela sempre assim, ó. Mais baixa que ajuda. Facilita. Eu vejo aqui que tem um nó por baixo dessas duas aqui, tá vendo? E por cima da de cá. Por cima da de cá. Se ela não ficar, você segura aí, que ela... É porque tá curta. E a outra ponta você passa aqui por dentro. Passou aqui por dentro. Fez isso. Agora, o nó tá aqui. Você vai passar por baixo. Mantenha essa assim. Essa aqui você passa por baixo dos dois e por cima da de cá. Viu lá pra cima. Essa ponta daqui, aqui por dentro. E é por cima. Você vai fazer isso aí várias vezes, até a gente ter um mais ou menos de dois a uns três centímetros aqui. Aí você vai vir por baixo. A de cá desce, ó. Por cima dessa. Por cima dessa. Por cima dessa. E essa ponta vai passar aqui dentro da argola. Então, aqui é o ponto macramê. Não tem segredo. Tá? Quando o fio é pequeno, é assim mesmo. Tá vendo? Agora essa, de novo. Aqui tá com nozinho. Por baixo. Aí ela vem por cima da de cá, ó. Você joga lá por cima dela. E ela você coloca aqui. Aí puxa. Tá vendo? Eu vou fazer mais vezes aqui aí. Já tá o nozinho. Se puder, sempre manter essa mais pra baixo pra facilitar. Por baixo dessas duas aqui. Por cima da de cá. E a pontinha aqui dentro do elo. Vou fazer mais umas vezes e volto. Olha, gente. Terminei aqui. Eu tenho dois centímetros e meio. O mesmo tanto que tem aqui, tem que fazer lá no outro. Tá? Eu vou soltar aqui. Eu soltei aqui. Você vai puxar bem. Apertar bem. Essas duas laterais, tá? O que é que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou cortar. Olha o tanto que eu deixei. Tá? Eu vou queimar bem. Queimei bem. E segurei, ó. Aqui não vai soltar, gente. Não vai desfazer, tá? Só os dois fios da lateral, tá, meninas? Cortei aqui. Ó. Queimei aqui. Segurei com isqueiro. Pra não queimar a mão. Pronto. Fiz esse acabamento. Se você quiser colocar até seis mil aqui, um pouquinho pra... Ó. Temos isso. Agora eu vou fazer esse mesmo processo no lado de cá. Prendi novamente. Agora a gente vai fazer essa parte de baixo. O fio de trinta centímetros. A gente vai fazer um nozinho aqui, unindo as pontas, tá? Pra ficar o mesmo tamanho. E você dá um nó aqui bem firme. Bem próximo a feira. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Dá um nozinho no lado esquerdo aqui. Onde a gente vai fazer o nosso macramê, tá? Por baixo. Por cima da de cá. E por dentro aqui do elo. Então, você vai fazer isso. Pra ficar do mesmo tamanho do lado de lá, tá? Eu só vou fazer três vezes aqui. Passei por baixo. Puxei a pontinha, ó. Passei ele por cima desse. E a ponta de baixo vai passar aqui por dentro, ó. Por cima. Aqui por dentro. Tá bom? Vamos fazer mais um. Por baixo. Por cima do de lá. E essa ponta de baixo a gente coloca aqui dentro do elo. Vou fazer isso. Eu vou fazer isso, amores. Até chegar aos dois centímetros e meio. Do mesmo tamanho do outro lado. Finalizo como mostrei pra vocês. E eu venho fazer o fecho aqui com vocês. Pronto, gente. Finalizei que nem eu finalizei o outro lado, tá? Cortando e queimando. O que é que a gente vai fazer aqui agora? Mesmo que essas pontas estejam um pouquinho maiores que a outra, não tem problema. Eu vou pegar uma pérola número oito, tá? Tem que ser a número oito, tá, gente? Nós vamos fazer esse processo. Eu vou colocar as duas pontas de um lado por dentro, tá? Você vai introduzir as duas pra lá. E essas duas vai vir ao contrário, tá? Então, você tenta pegar uma pérola que tem um buraquinho mais folgado. Deixa eu colocar assim pra me facilitar. Então, tem as duas pontas pra lá e eu vou introduzir aqui, ó. Desse lado de cá. Não coloque pérola maior pra não ficar folgado. Que aqui vai ser o nosso fechozinho. Ó, eu vou empurrando. Agora eu vou pegar aqui uma agulha, tá? Eu vou puxar aqui. E com a agulha aqui, o alfinete, eu vou empurrando até conseguir, tá, gente? Eu vou fazer isso aí, tá vendo? Já tá saindo lá. E quando eu terminar aqui, eu volto. Pronto, gente. Consegui passar dois pra cá e dois pra cá. Então, isso aqui, ó, que vai regular. Vai ser... Se a gente fazer o pontinho macramê, a gente colocou essa pérola que vai regular. Agora, nós temos essas pontas, eu vou pegar uns cristalzinhos aqui, de quatro milímetros, cinco, qualquer tamanho. Até o de seis, seis vai ficar grandão. É, pode até ser o de seis pra gente fazer as pontinhas. Tá vendo aqui regula? E tá bem apertada, tá, gente? Ó, tem que botar uma forcinha aqui pra abrir. Então, não vai ficar folgada no braço da cliente. Peguei esses cristais, eu não sei se ele é cinco milímetros ou é seis. Vou colocar aqui, ó, você vai pegar uma das pontas, passa aqui no buraquinho, tá? Passou, dá um nozinho na ponta, bem na pontinha mesmo, tá? Ó, puxei bem, você pega a pérolazinha, ó, e faz isso. Aqui você vai fazer o mesmo processo. Queimar, cortar e queimar, tá? Encostou aqui, a bolinha não vai sair. Vou fazer nas outras pontas, eu volto. Se vocês quiserem cortar pra ficar mais curtinho, pode também. Pronto, gente, olhem isso. Olha que fofura que ficou. Deixa eu colocar assim pra vocês verem. Uns tamanhos e uns maiores, outros menores, ó, pra regular. É benção. Fofura, dá pra... Um bondeiro que dá pra você aproveitar qualquer cor de pérola. Você faz os coloridinhos. Eu usei tudo o fio amarelo, vou trabalhar outras cores também. Vocês gostaram? Beijo, Brasil, fiquem com Deus e a gente volta no próximo vídeo.